Oi, marmotinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio aqui de Lardos Lar. Lardos Lar, Lardos Lar. E hoje estamos de volta aqui no sítio, né, Bobô? Pois é, gente. Estamos aqui no sítio porque hoje a gente quer continuar a nossa aventura do episódio passado. Hoje é dia do quê, amor? Hoje é dia de visitar a caverna, o lar de Wyverns. O mundo dos Wyverns, gente. O mundo dos Wyverns. Exatamente. Mas antes a gente quer se preparar. A gente já se preparou muito aqui, mas a gente quer deixar o finalzinho da preparação para mostrar com vocês. E a gente quer também batizar o nosso unicórniozinho, né, amor? Ah, é verdade. Nossa, tá muito difícil escolher o nome, amor. Pois é, pois é. Mas, gente, vamos começar aqui o episódio, então. Lembrando, se vocês gostarem, largo o like de vocês aí embaixo e vamos começar. Bora lá. Mamô? Eu... Primeiras coisas... Acho que sou eu, né? É, você, Mamô, é você. Primeiras coisas primeiro. Primeiras, primeiras coisas. Exatamente. Vamos lá. Mamô, eu vou te dar uma missão muito difícil. Por favor. A galera deu dois nomes que eu achei muito legais. Uhum. Um é a Lady Iris, do Hora de Aventura, e o outro é a Uni, da Caverna do Dragão. Muito legal. Só que eu achei os dois muito legais, eu não consegui decidir aqui, mas a gente vai ser você. Então, vamos pensar assim, ó. É, fale. Nós temos ainda os cavalos fada pra fazer. Os cavalos fada são todos coloridinhos e tal. Eles não têm chifre, não, são tipo unicórnio, mas eles são todos coloridos. Sabe que não tem? Porque eles são de... Ah, não sei. E se a gente deixar a Lady Iris pra fazer os cavalos fada? Um deles, né? Porque é tudo coloridinho. É, um deles. E esse aqui, que é só um unicórnio normal, branco mesmo, a gente põe Uni, né? Porque a Uni não vai fazer sentido no cavalos fada. É verdade, você tem razão. Eu concordei com a sua ideia. Eu acho que é um bom jeito. Muito obrigado. Então, eu vou... Gente, vai ser Uni. Cavalada barulhenta? Eles são, né? Nossa, demais. E aí o próximo, quando a gente tiver um cavalos fada, a gente coloca Lady Iris. Exatamente. E mamou? Oi, Uni. Oi. Oi, oi. Agora a gente tem que começar a preparar... Terminar as preparações, na verdade, pra gente ir pra onde? Pra casa dos wyvernes. The layer of the wyvern, uma coisa tipo assim que fala... Pois é. Então, amor, eu quero fazer poções pra gente, tá? Vamos fazer poção. Só que tem um pequeno problema. É, o que é o problema? A gente tem só um olho de guest. Aliás, uma lágrima de guest. Só uma que foi a que a gente trocou no episódio passado, tá? Então dá pra fazer três poções de regeneração. Sim. Daí as outras que eu quero fazer aqui, eu quero fazer mais seis poções de vida, de cura instantânea, que faz com melão reluzente, que a gente usa um pedacinho de melancia e cerca ele com pepita de ouro, que a gente tem o suficiente. Então é isso que eu vou fazer. Pode ser? Ah, então vamos fazer, mamou. Porque a gente já tá de todas as duas possíveis, já que a gente é lixão e nem coisa de diamante não tem. Não, com certeza. Opa. Poções prontas, mamó? Poções mais do que prontas, babazinha. Ó, quer ver, ó. Ficou assim, ó. Eu fiz três poções de regeneração e seis poções de cura, tá? Só que, só que, só que, só que, só que, só que. Eu coloquei também glowstone. Pode glowstone. Então eu fiz poção de regeneração com dois, poção de cura dois e coloquei gunpowder pra fazer arremessar, viu? Sério? É interessante. Então, ó, eu vou jogar três poções de cura pra você e vou jogar duas de regeneração pra você. Regeneração tinha três, você fica com duas. Ah, obrigada, mamô. De nada, mamô. É que eu gosto muito de você. Você sabe que você é que você é mãe e morre, né? Então, na verdade, é porque você é mais morta, você vai mais precisar do que eu. Eu sei, eu sei que é exatamente por isso, eu sei. E, galera, agora temos que fazer uma coisa muito importante, mamô. Você tá com os seus itens preparados? Eu estou com os meus itens preparados, mamô e você. A gente tem que explicar uma coisa aqui. Provavelmente, eu tava entrando na Wiki, e pra fazer a staff, eu acho que tem que ser um pra cada. Porque ele não faz portal, ele não faz nada. É, ele meio que teletransporta, porque é pra lá que você usa staff, né? Então é bem provável que você, mamô, vai precisar de um. Se, se acaso, não precisar, a gente vai ter um aqui a mais. Mas eu acho que você vai precisar. Eu acho que eu vou precisar. E também eu tenho que explicar pra galera porque que eu tô com tanto leite aqui no meu inventário. Eu tô com, acho que 16 leites, que eu acho que eu lembro que eu peguei de balde. Porque os Wyverns, eles são malignos. Eles são malincente. Já fez? Tá. Não, não, deixa eu fazer aqui, peraí. Eles são malignos, galera. E eles dão poison. Então, como a gente não tem nada, assim, dizer, alguma coisa de regeneração, a gente tem que usar o bagulho aqui de leite. Tem que ser no Minecraft Vanilla mesmo. Assim, é uma dica que ele dá, é uma recomendação, mas bem honestamente, galera, não é nada de outro mundo também. Meu Deus do céu, como os Wyverns são fortões e tal. Não é, não é assim também. A gente consegue de boa. O leite é mais por precaução mesmo. Inclusive, pegou batata, mamô? Você tá com... Nossa, mamô. Não vai filmar mais nada. Então, por isso que eu zelo pela sua vida aqui no Lar do Cilar, mamô. Que bom que você zela por mim, mamô. É. Fico feliz. Na verdade, eu zelo pelos mamotinhas terem um bom conteúdo, né? Porque se você morrer, ninguém vai assistir a nada. Que bom que você... Que bom que... Olha, mamô, eu gosto mais de você do que de mim, galera. Sinto-se privilegiados. Coloquemos dessa forma. Amor, vamos então? Vai, vai, você primeiro. Tá, em três. Se der ruim, problema, é só. Em dois. E sim, muito obrigado. Fui! Ai, não, não cliquei. Fui, agora fui. Agora você foi, que eu estava aqui, né? Você foi. Cheguei, cheguei. Posso ir? Por favor, tá tranquilo aqui. Tá bom, gente, eu não fui, viu? Eu tô aqui ainda, não me ia dar certo de um mesmo, mamô. Tá tranquilo, mas... Ó, chegou, você tá aqui junto comigo, tô vendo você. Meu Deus, eu tô vendo um... Já vi um ali, ó, um azulzinho. Nossa, eu quero. Corre. Pra caramba. Meu Deus, vai matar a gente. Então, gente, pra quem não sabe... Como é que faz pra pegar os wyvernes? Você tem que matar eles e eles dropam ovo. Existe a chance de eles droparem ovo. Nossa, vai morrer muito rápido. Ele morre rápido, ele não é muito forte, mas é bem difícil de conseguir dropar o ovo, tá? É tipo as cobras, né? Mamô, olha essas árvores, é a cor do meu cabelo. Ai, meu Deus. Você trouxe ferro? Ferro? É. Eu trouxe... Tem uma tesoura aqui com mim, não. Você tem tesoura? Pega. Não, eu deixei, eu deixei, eu não trouxe... Ai, eu não trouxe... Meu Deus, eu tenho que botar aqui pra pegar a tesoura. Vai, ai, 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 ele me atacou. Ele me atacou, mas ele não deixou o poison. Vai, que estranho. Ah, peraí. Morre. Pegou, pegou ovo? Dropou alguma coisa? Dropou alguma coisa? Não. Nossa, gente, a gente é muito azar. Mas é difícil, mas é difícil mesmo. Não, tipo, a cobras de maioria você pega o ovo. Olha ali, olha o monte ali, ó. Nossa, olha aqui. Nossa, aqui tá tendo festa. Festa dos pernos. Ah, esse aqui me deixou o poison. Esse aqui me deixou o poison. Ai, malice, sente. Ai, 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 Nossa, ele voou, mamô, voou, peraí. Aqui, aqui é na flechadinha. Morreu. Algum dropou ovo, algum dropou ovo. Esse caso dropou, eu vou pôr em cima da... Ah, comigo não tá. Não dropou, mas dropou foi em cima da árvore. É, não, mas não, não. Não, acho que não dropou, acho que não dropou. Não, não tô vendo ali, não. Meu, a gente matou vários. Ó, vamos lá, uma cobra. Três ou quatro. Vamos continuar explorando aqui, amor. Vem comigo. Vamos, peraí. Tá vendo algum? Tá. Vamos dar mais um pouquinho. Não tô vendo nenhum ainda, mas eles spawnam bastante. Tipo, essa ilha, ela não é muito grande. Qual que é o problema? Olha, um aparelho, um amarelo. Qual o problema? A gente tem que tomar cuidado, amor. É não deixar eles fugirem, voarem pra longe da ilha. Porque daí, se a gente matar eles e tal, o ovo vai cair fora da ilha, né? Ai, meu Deus. Ele voou, amor. Acerte, ó. Acerta. Nem dá. Não, volta pra mim. Não, volta, amiguinho. Outro lá. Eu quero ser sua amiguinha, mas eu gosto de um aparelho. Vamos ficar juntos, porque assim, nós dois batemos ao mesmo tempo. A chance de a gente matar ele antes dele pousar é maior. Ah, é um fato, verdade. Tem que concordo com você. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente aqui no casal, no relacionamento. É, esse alguém tem que ser, ó, né? Porque... Ah, para de voar, velho horroroso. Meu Deus. Olha, mamô, pousou lá, pousou lá, pousou lá. Olha, vem. É o mesmo que a gente tá vendo? É o amarelo. Pousou, mas vou. Vou pra fora da ilha já. Ô, safado, volta. Tá com a cabrinha, mamô. Cabrinha. Olha, mamô, volta aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu tô aparecendo uma barata tonta. Você tá aparecendo muito uma barata tonta, mamô. Aonde? Eu não tô vendo. Eu não sei. Eu acho que eu vi. Cadê, mamô? Tem nada aqui. Aqui, tá aqui em cima. Ali, mamô, o vermelho. Vem cá. Tá pingusta? Ah, tá, tá, tá. Olha, ó. Tô pingusta. Eu vejo além do alcance. Vai, tem mais verde lá pra baixo, ó. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Mamô, mamô, vem aqui. Pega esse vermelho. Foca no vermelho. Fecha ele. Fecha ele. Foca no vermelho. Foca no vermelho. Foca no vermelho. Meu Deus, você pegou... Mamô, você bateu em mim, mamô. Pula na água, mamô. Pula na água. Pula na água. Pula na água. Ai, verdinho. Nossa, vem o verdinho voando pra cima de mim aqui. Mata ele, mata ele. Aproveita que ele tá aqui. Matei, matei. Não, mais nada. Nada ainda. Cara, isso vai ser complicado. Ó, o vermelho tá pausando de novo. Ele é o mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele. Vem. Não voa. Mamô, você tá com as coisas aqui? Eu, eu... Eu taquei uma poção de regeneração. Mas você precisava. É, foi sem querer, né? Nossa, que você... Você é burro. Eu fui usar o arco, ela tava do lado. Conta as duas milhas, mamô. Porque quem nunca fez isso no Minecraft que atira a primeira pedra. Mamô, a gente vai ter que fazer um alojamentozinho ali. Tá ficando de noite. Não, mas eu acho que aqui não dá nada, mamô. Eu acho que aqui não spawnam a licença. Ah, não sei. Não gosta. Só que a gente vai ter que continuar nessa tarefa, gente. Porque como vocês viram, não é exatamente rápido. Nossa, não é nada rápido. Não é nada fácil. É difícil. Morre. Deixa eu matar as coisas aqui. Coelhinho, eu não quero matar a cobra. Se fosse igual a cobra, caralho... Mamô, aqui pro gato aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ah. Você vai morrer, meu amigo. Desculpa, desculpa te lhe dizer. Vem aqui. Matou, mamô? Matei, mas não dropou. Não dropou também, cara? Não dropou, meu Deus. Mamô, eu acho que é mentira. Acho que não existe drop desse bicho. Não, existe sim, mamô. Mamô, socorro, me ajuda aqui. Tô preso. Ah, você vira aí. Mamô, me ajuda. Tá indo, mamô. Tô matando umas crobas aqui, porque a cobra dropa ovo. Quebra aí, mamô. Qual é a dificuldade? Vamos, Tô. Galera. É... Depois de muito tempo... É, peguei o... Não pegou mais. Não, você tem que pegar mais. Porque o mamô rouba ali, pega e vê o negocinho, gente. Ela já... Isso é você. Enfim, gente. O bagulho é realmente trabalhoso, tá? A gente tá aqui há uns dois dias, mais ou menos. Sim. E o que eu reparei? Que quando anoitece, parece que eles não spalmam, né, amor? Eu aproveitei para pegar árvore e terra bonita. Pois é, né? Depois reclama que eu pego mais o ovo do que ela. Porque ela fica ali pegando árvore, pegando terra, pegando mato. E eu vou matar os bichos pra pegar as coisas que tem que pegar. Ah, mas não fala isso de mim. Qual que você pegou aí, amor? De qual que você pegou? O sand. É o amarelo. Sand é o amarelo. Eu peguei o swamp, que é um verde. E o mais da... Esse aqui eu não acreditei. Ai, meu Deus. Um sea wyvern, meu amor. Você pegou azul, né? Sim. Aquele azulzinho bonito. Eu matei muitos dele. Tava spawnando muito desse azulzinho. Mas só veio um, mas veio, pelo menos. Mas eu tenho uma notícia triste. Qual? Acho que essa árvore não tem muda. Não tem sapling? Será? Não tem sapling. Eu tô vendo aqui. Ah, que tristeza. Aí tem todas as coisas, mas não tem. Tem a folha, tem a log, que é linda. Carmei o meu cabelo. Mas não tem, não tem. Essa é sapling. Não. Vai ter que fazer uma árvore dessa na unha, mamã. Vai ter que voltar aqui depois com uma tessoura. Pode ser. Pode ser, é uma possibilidade. Aí você que vai fazer, tá bom? Porque você que é bom fazer árvore. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, amor. Assim, vamos voltar. A gente já tem três. Tá difícil de achar. Tá. Ele não tá spawna nenhum agora. É, ele spawna um monte. A gente mata, daí ele fica um tempo sem spawnar. Não sei. Mas enfim, matamos um monte já. Conseguimos três ovos. A minha batata já tá acabando. Tô com menos de 30 batatas aqui do pack que eu trouxe. Eu tô com 40 e poucos. Não cheguei a usar leite. Tive que usar uma vez poção, porque uma hora fechou três em mim. Eu tive que usar a poção de cúr, cara. Mas não usei leite. Não cheguei a usar leite, não. Não vem de boa. Então, gente, é sério. Vamos voltar, vamos? Vamos, sim. Então, galera. O pessoal, principalmente na Wiki, eles fazem o maior terrorismo lá dentro. Falando que você tem que vir com uma armadura de escorpião da terra pra ter regeneração. Porque eles têm poison, ou você tem que levar muito leite. Porque eu tô com muito leite. Eu não sei nenhum. Não sei nenhum. Velho, você faz muito terrorismo. Tipo, não é fácil. Nossa. Acho que é mais difícil você encontrar o bicho e fazer pegar a mão e matar. O mais difícil é você conseguir o drop do que matar. Porque matar quatro, cinco espadadinhas nem isso, você já matou. Ainda mais as nossas, pelo menos a minha, tem aspecto flamejante. A minha tem julgamento, então a minha não presta para nada. Mamu, agora temos... Onde a gente vai fazer eles nascer, Mamu? Ah, não sei, amor. Onde pode ser? Porque demora muito. Como que a Ken tá aqui fora? A Ken... Ô Ken, o que que você tá fazendo aqui fora, Ken? Ela tá aparecendo. A Ken, ela surgiu, porque a gente tava aqui fazendo as coisas, galera. A gente pegou ela sem querer. Pois é. A gente foi pegar mato, não lembra onde. Acho que a gente tacou alguma coisa no chão. Acho que ele pegou. Pois é, daí veio a Ken. Apareceu a Ken, a Ken tá aqui agora. E a gente não sabia quem era, apareceu um nome na tela pra dar. A Ken era uma tartaruga, então ela fica aqui no asso da tartaruga, então, whatever. Amor, é um Ivern, eu sei, mas e se a gente fizer aqui no Lugar dos Cavalos? Ele não é tão grande, né? Acho que tá. Não, ele não é nada grande. A gente faz cada um numa baia. Tem baia o suficiente aqui, ó. Ah, tá fazendo. O que você acha? Bora. É, vamos aqui. Acho que é uma boa. É, tem que colocar ele no ovo e uma... Ah, não tem como passar aqui. Uma tocha. Um ovo e uma tocha do lado? É. É tipo da cobra. É tipo da cobra. Ah, tipo da cobra, exatamente. Beleza, vou pôr aqui. Ai, meu Deus, a Wiki mentiu de novo. Já nasceu. Mentiu de novo, foi muito rápido. Você falou que ia demorar 40 minutos. Deixa eu... Talvez seja 40 minutos, sabe por quê, amor? Pra até ele nascer, crescer, todo o processo. É, pode ser que eu não tenha lido inteiro. Deixa eu pôr o outro aqui, deixa eu pôr o outro aqui. Eu vou pôr o outro aqui. Ah, que bonitinho, ó. Fazia o meu. Wiggins. Olha, ele é um bebezinho, espinafre. Que espinafre. Eu queria nome, amor, que é nome de verdito. Meu Deus, só se dá esse nome pra os bichos verdes, nunca... Mas eu não sou criativo pra nome de bicho verde, amor, me desculpe. Verdito. Será que ele tá crescendo rápido? Eu acho que ele funciona... Eu acho que ele funciona igual aos cavalos. A hora que ele tiver com a estatura máxima... Ah, você, eu quero pra mim. Só que vai pra você. Vai pra você. É o azul, né? É, põe o lazuli. Lazuli, verdade. Lazuli. Lazuli. Que bonito. Nossa, agora... E o meu agora? Vamos nesse... Agora, vamos... Onde que tem o... Passa. Aí. Vamos, eu não quero desculpar. Mas aí tem o coxininho. Eu não peguei ele até hoje, eu sei, mas ele vai ser meu, esse coxininho. Ai, que bonitinho. Quer pegar ele agora? Ah, não tem sorte. Põe aqui, amor, aqui, ó. Vamos lá, na frente, que é... Põe aí. Ou então, melhor, 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 amor. Já pôs? Não, não pôs não. Então põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Vou tirar a cereja daqui. Tá. Eu ponho, porque daí fica os três, o Ivergues pertinho um do outro. Tá, deixa eu colocar aqui uma... Não é cereja? Você não se importa em mudar de aras aqui, não é cereja? Ah, não, 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 não. Vamos acender. Coloquei. Põe uma tochinha do lado. Tem que ficar aí agora. Tá. Pera, você não pode sair porque... É, um hatching. Apareceu ali a mensagem? Apareceu lá. Isso aí, exatamente. Ai, que bonitinho. Ai, Deus do céu, que bonitinho. Nasce, nasce logo, quero ver você. Esse é o amarelinho, né? É o amarelinho. O nome dele vai ser o quê? Dourado? Ah, já. Pode ser. Só bom dos nomes. Não sou tão ruim assim. Apareceu que vai te ver. Ai, que bonitinho. Ai, meu Deus do céu, gente. Temos aqui três Wyvernes. Vamos lá. A gente vai ter que fazer um lugar muito bonito pra eles, hein? Vamos, tem que fazer um lugar muito legal pra eles. Olha, ele vai um barulhinho engraçadinho, sabe? Ele faz um barulhinho... Gente, eu quero ver todo mundo aí nos comentários colocando hashtag Oi Dourado, Oi Lazuli e Oi Espinafre, que são os nossos mais novos parceiros de aventuras aqui. Agora, amor, a gente tem que fazer as celas deles. As celas deles é a cela normal do Criative, não é? É, é aquilo que eu falei. A hora que eles estiverem grandes o suficiente, igual os cavalos, a gente vem e coloca a cela neles. Tá, e, amor, eu tô pensando aqui em a gente fazer um lugar muito bonito pra eles. E fazer as árvores coloridas. A gente faz uma montanha. Não, não. No zoológico. No zoológico, no zoológico. A gente faz um negocinho e coloca um monte de árvore colorida, ou seja, a gente tem árvore colorida. Não só verde, coloca verde, rosa. Acho que tem roxo também. Da hora, da hora. Nossa, meu Deus, eu tô... Nossa, amor, vai ficar tão bonito. Gente, vocês vão morar num lugar muito mais bonito que vocês morar. Vocês vão jogar. Vocês vão jogar. Vocês vão morar num lugar muito feliz, gente. Mas, amor, eu acho que o nosso objetivo do dia está cumprido. Está cumprido, mamã. Ai, meu Deus. Não sei com quanto tempo esse vídeo vai ficar pra vocês, mas pra gente ficou enorme. Porque ficar matando o Iverni não é uma tarefa fácil. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Levem bastante comida, tá? Pode levar um pouquinho de leite, uma poção ou outra. Mas leva muita comida, porque vocês vão passar um bom tempo lá. Porque eles demoram muito. Eu não sei se uma espada com pilhagem melhora as chances. Eu não sei. Pode ser, né? Mas não custa nada tentar, né? Levem também uma espada pilhagem, que é sempre bom. Sempre ótimo. E, galera, o próximo episódio foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, galera!